Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Letícia, sejam bem-vindos ao canal e esse é mais um vlog. Eu tô aqui ó, num fundo diferente, que eu tô na casa da minha amiga Vanessa, aqui em Xerém. E eu tava acabando de chegar no sítio, ela me chamou pra ir, gente, numa loja que eu já conto pra vocês. Eu vou tentar mostrar tudo pra vocês, tá bom? Tá bom, gente? Aí eu vou tentar gravar alguma coisinha pra vocês e mostrar a loja lá e eu já conto qual loja que é. Bora lá. Gente, tô esperando ela chegar, ela vai entrar agora. Gente, aqui é a Vanessa, a Loi. A gente tá indo agora na loja e daqui a pouquinho eu mostro mais um pouco pra vocês. Ela que vai dirigindo, gente! Minha amiga dirige muito. Gente, cheguei aqui na loja do Amigão, é dentro do shopping aqui no Rio. esse shopping. Vanessa, qual o nome desse shopping mesmo? Dentro do shopping Via Brasil. Eu nunca tinha vindo aqui no shopping Via Brasil e tem bastante coisa bacana. Eu vou virar a câmera agora, eu vou sumir durante um tempo pra mostrar as coisas pra vocês, tá bom? E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem de frutinha, melancia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Olha que bacana esse, gente. Tchau, tchau. 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 ali do lado. Deve ser essa. Gente, aqui tem muita coisa pra pet. Da outra vez eu já mostrei pra vocês. Olha que bacana isso. Ah, que mimo. Tchau. 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 Eu só não vou levar ele Porque ele não é na cor clara Vou tentar fazer um pra mim Essas bandejas são A bandeja do meu sonho Ela é linda R$89 Cabides Para quem quiser fazer O escorredor de prato com cabide R$10,03 Olha o que eu achei aqui Olha gente, que coisa linda R$40,00 Olha como é que ela abre Eu acho que dá pra gente fazer isso aqui Eu tenho um parafusinho Bem pesado Olha só os anéis de guardanapo Esse aqui eu ensinei um bem parecido no canal Vou deixar o link aí Tem de cactos Tem rosinha também Só faltava verde Próximo Ó, meia esse pote Cinza Bem grandão Então, aqui é o que está acontecendo Ok, vamos lá Então, vamos lá Tchau. Bom gente, tô aqui ó. Já tô passando as minhas compras aqui no caixa. A Vanessa tá ali, o Charles tá me ajudando também. Tô aqui com a vendedora que já virou colega, a Viviane. Muito simpática também. E aí depois eu mostro pra vocês as comprinhas que eu fiz aqui, tá? Tô levando uma cadeira de novo pro Charles também. Eu levei uma pra mim. Se você não assistiu o outro vídeo ainda, eu vou deixar linkado aqui do lado pra você entrar lá e assistir, tá bom? Gente, olha onde a gente tá vindo agora. A minha amiga tá me trazendo pra conhecer o atleta. Eu nunca vim aqui. Gente, aqui é muito bonito. Mas as roupas aqui são muito caras. Paramos aqui pra fazer um lanchinho. E eu, Vanessa, Charles... E a praça de alimentação aqui é bem grande, gente. Olha só. Enorme. Vou mostrar o lanchinho da gente. E a gente tá vindo agora. Música Música Nossa, ficou linda, peraí Música 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 Música